Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje trazer um unboxing do LG G3D855. O aparelho custa em média a partir de R$ 1.400,00, R$ 1.500,00, em algumas lojas o preço dele chega a R$ 2.000,00 que é o preço oferecido quando ele foi lançado no segundo semestre do ano passado. O preço que a gente conseguiu ele foi por R$ 1.176,00 com um vale compra do Submarino chamado Vaifundo. Então na opção original ele saia por R$ 1.300,00 e aí então ele custou menos 12% no boleto e depois menos 10% com o cupom. Então, normalmente as coisas do Submarino são muito bem embaladas, não tem falha nenhuma, é o transportador que entrega e a gente vai fazer a abertura aqui do pacote. A gente tem aqui muita facilidade para abrir e aqui o aparelho. A gente tem aqui LG G3, vem o carregador wireless, caixinha com os lacres da LG, vocês podem ver aqui. Então, vamos fazer aqui o unboxing. Caixa bem grande, os padrões de smartphone atuais. Temos aqui no centro o telefone, caixa comum, simplerma, material de papelão. A gente tem aqui no meio o aparelho, tem a abertura aqui. Temos aqui um fone de ouvido, a gente ouviu falar muito bem desse fone de ouvido, muito elogiado. Cabo de energia, carregador, bateria. Esse é um ponto positivo desse smartphone, porque você consegue comprar baterias alternativas, AliExpress, Ebay, consegue substituir e ir até utilizando 3, 4. A gente tem aqui o manual do usuário, pequenininho, leve. A gente tem aqui o carregador por indução wireless e, enfim, o aparelho. A gente tem aqui o aparelho, muito bonito, leve. Vamos abrir aqui. O carregador, na ponta de cima. Aqui o cabo, micro USB. A gente tem o fone de ouvido com aquele sistema anti-nó, ele é bem resistente. E aqui, por último, o carregador, o wireless de indução. Ele se faz como uma dock em pé. Você pode celular aqui, ele carrega. E aqui temos a bateria. Bom, pessoal, a gente tem aqui também alguns protetores auriculares substitutos maiores e menores dos que os que vêm aqui, para esquecer que é intermediário. É tudo que a gente tem. Obrigado. Não esqueçam de curtir aí os canais de comunicação, curtir o canal, curtir o vídeo e divulga aí pra gente. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.